Fala Machiner, tudo bem com você? Espero que sim. Galera, hoje eu vou trazer uma marca pra vocês que é difícil ter alguém que não gosta. A gente vai falar da Porsche. Se você gosta dessa marca, fica nesse vídeo e acompanha os detalhes. Hoje a gente vai trazer uma Porsche Boxster 2.0 e ela é conversível. Isso aí, é uma super esportiva. Dois lugares com duas portas. Essa Porsche que eu tô trazendo, ela é a combustão à gasolina. E ela se enquadra como um esportivo médio. Ela conta com um motor de 300 cavalos e 38 quilos de torque. A tração dela é traseira e ela conta com um câmbio de 7 velocidades automático. Ela também conta com embreagem dupla e freio a disco nas quatro rodas. E agora vamos falar do seu tamanho. Ela tem de comprimento 4.3, a sua largura 1.8 e a sua altura 1.2. O peso dessa máquina fica na casa dos 1.380 quilos. Ela é relativamente leve. A sua velocidade máxima fica em 275 km por hora. E o seu 0 a 100 fica na casa do 4.9. Vamos falar de consumo agora. O Urbano, ela faz na casa de 7.9 e na rodovia 10. Eu tô pra dizer que pela potência dela, até que ela não é tão gastona assim. Uma coisa legal desse carro é que no volante ali, ele tem bastante controle ali, que ajuda aí na direção, deixa o carro mais fácil de guiar e não tira tanto a tensão do motorista, né? Porque tá tudo ali na mão. Outro detalhe legal é que o banco é levemente concha. Ele não é tão concha a ponto de ser um pouquinho desconfortável às vezes na hora de entrar, mas ele é concha o suficiente pra deixar você bem encaixado ali e dar uma direção mais segura, mais confortável pra quem tá dirigindo o carro. Esse carro, ele conta com um painel ali, a frente inteira dele é um pouco mais minimalista. Ele não é tão enfeitado assim, mas ele tem sim uma tela multimídia grande, o console central bem bacana, com bastante recurso ali e mesmo sendo minimalista, ele é muito requintado, muito refinado e bem acabado, bem bonito mesmo. Galera, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, acho a Porsche uma marca muito legal, acho os carros muito bonitos. Eu, particularmente, tenho uma quedinha pelo Porsche Cayenne, que eu acho um subzão grande. Deixa aí no comentário qual modelo de Porsche você se encanta mais, qual que você gosta mais, que a gente vai acompanhar. Galera, obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, que assim você vai estar sempre recebendo nossos vídeos novos. Valeu, galera, obrigada. Tchau. 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 Tchau.